Dessa vez foi pra valer Chegamos ao fim de vez Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas será melhor assim A gente não se entende mais O nosso amor já não vive em paz É muita cobrança sem nenhum dos dois atender Eu não queria que fosse assim Eu até te amo, mas já deu pra mim Estou me retirando, nossa história termina aqui Vai, seja feliz Converco, você não vai conseguir Será bem melhor assim Por isso a gente vai sofrer Mas com o tempo vai passar E aí você vai ver Que o melhor foi terminar Vai, seja feliz Com o tempo você não vai conseguir Será bem melhor assim No início a gente vai sofrer Mas com o tempo vai passar E aí você vai ver Que o melhor foi terminar Será melhor assim De Alex Nunes